Adorar O grande Deus que quer reinar em teu viver Em problemas e tristezas nos amparem em suas mãos Cada dia vou louvá-lo, pois sua graça nos dá proteção Adorar Tem tudo o fés que nos mantém com o seu poder Ó louvar O grande Deus que quer reinar em teu viver Céus e terra rendem glórias ao eterno Criador Vou seguindo pela estrada Amparado em seus braços de amor Adorar Adorar Tem tudo o fés que nos mantém com o seu poder Ó louvar Ó louvar O grande Deus que quer reinar em teu viver E quer reinar em teu viver E quer reinar em teu viver O grande Deus que quer reinar em teu viver E quer reinar em teu viver O grande Deus que quer reinar em teu viver